Um pedaço da natureza que por muito pouco nos restou. Se não fosse a ação de ambientalistas ou órgãos ligados ao meio ambiente, o verde das plantas e as nuances das dunas estariam somente nas lembranças. Nada como escolher uma das quatro trilhas do barco da cidade para descobrir os encantos que esse lugar guarda. No jardim temático, as bromélias e orquídeas dão as boas-vindas. No momento nós estamos com três, naturais. Nós temos, como disse, as trilhas pavimentadas. As trilhas naturais estamos com três abertas e nós temos um levantamento de mais de 20 possíveis de serem abertas. Então nós estamos fazendo alguns estudos complementares, que é o chamado estudo de capacidade de suporte, para justamente proporcionar uma segurança total para aí sim podermos abrir algumas delas gradativamente para a população. Os caminhos são para todos os gostos. Da trilha pavimentada com a pista de quase 2,5 km, até as mais radicais. A trilha que nós escolhemos é a menor. Tem apenas 300 metros de extensão. Uma trilha extremamente indicada para as famílias. Não é isso, Hilton? É um espaço que dá para ir idosos, dá para ir criança, dá para ir todo mundo junto. Dá para ir todo mundo, inclusive os restantes podem fazer. Já que são trilhas de menor grau de dificuldade, mas de mesma beleza paisagística que seriam encontradas nas demais trilhas. E para quem está começando como eu, é uma boa dica. Essa trilha nós vamos fazer a partir de agora. Vamos lá? O roteiro é de surpresas. São plantas que, apesar de familiares, muita gente não conhece, como os cactos e as chananas. A importância de a gente trazer o público para conhecer esses tipos vegetacionais é entender que esses tipos vegetacionais também proporcionam uma fauna característica para esses ambientes. Cobras, lagartos, raposas, guaxinins. Então existe uma inter-relação entre os tipos vegetacionais e a fauna do Rio Grande do Norte. Para provar o quanto a natureza é perfeita, boa parte das dunas aqui do Parque da Cidade foi degradada. Algo restou, algo muito importante. São esses capins dunários. Eles são capazes de manter a estabilidade das dunas, deixar que as dunas não se movimentem. É isso, Hilton? Como é que acontece? Na verdade, o parque tem três tipos vegetacionais predominantes. Nós temos que restringar a arbustiva esparsa, restringar a arbustiva densa e áreas de mata mais fechada. Mas nós temos muitas áreas que são degradadas. E o resultado dessa degradação hoje é bastante visível. São esses capins, que normalmente é a primeira vegetação que costuma fixar, se estabelecer na área, possibilitando que aquela área se fixe, a área de dunas se fixe. Porque caso ela não se fixe, ela entrará em movimento. Então por isso serão chamadas dunas móveis. E isso seria o mais difícil de haver a recuperação. Então esse capim de muita importância para o parque da cidade. As trilhas do parque da cidade são gratuitas e acontecem acompanhadas por instrutores. Aqui, a saúde e o meio ambiente são melhores amigos. Nós gastamos em média 900 calorias em um terreno plano durante três horas de caminhada. Nas mesmas três horas em um terreno acidentado, é possível gastar até 3 mil calorias. Uma diferença e tanto, né? Sem contar com esse espetáculo da natureza. Ou seja, benefícios incontáveis. O melhor condicionamento físico, afinal, esse esforço físico, esse suor que desce nos nossos olhos, na nossa pele, quer dizer que nós estamos trabalhando, acelerando todo o processo orgânico. E isso é muito bom para a limpeza também do organismo. Nós estamos fazendo esforços musculares, exercitando. Muitos dos visitantes são sedentários, muitas trabalham muito. E aqui você tem condição de relaxar, mas também tem condição de fazer um exercício físico. Tem condição de fazer uma terapia psicológica em um ambiente como esse. Uma oportunidade de você aproveitar a natureza, entrar em harmonia com o espaço natural e sair um pouco da correria do estresse do dia a dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho